Iniciou nesta quinta-feira o primeiro fórum de políticas públicas para as mulheres no estado do Tocantins. O evento é realizado nos dias 28 e 29 de setembro no auditório do Palácio Araguaia, José Wilson Siqueira Campos. Esse fórum é muito importante para o estado do Tocantins, considerando que ele vai estreitar as distâncias entre o estado e os municípios e o governo federal, que também é uma aproximação do governo federal. E nesse espaço de discussão, reflexão que o fórum vai proporcionar de forma regionalizada, iniciando por Palmas, depois Araguaína, Gurupi, Tocantinópolis e Dianópolis. Nós vamos estar próximos aos municípios, fortalecendo a política pública dentro do município, porque é importante que o município compreenda e entenda qual é o papel dele dentro do município, para que depois consolida a política. Porque não dá para trabalhar de forma isolada, o estado trabalha de forma macro, mas o município é que está perto daquela mulher, aquela mulher vulnerável, aquela mulher em situação de vulnerabilidade social, que precisa do poder público, que precisa do estado e do município. E o fórum, ele proporciona isso, um espaço de reflexão, de discussão, de diálogo, entre os municípios, o estado, as associações de mulheres, as entidades de mulheres. E nesse sentido, nós vamos desenhar o nosso trabalho por todo o estado do Tocantins. O fórum iniciou com a apresentação dos idosos alunos da Universidade da Maturidade, que abrilhantaram o evento. Durante o encontro, a secretária estadual da mulher, Berenice Barbosa, falou sobre a importância de debater políticas públicas para as mulheres e ressaltou a criação da secretaria no estado e os trabalhos já desenvolvidos. A coordenadora-geral de articulação dos organismos de políticas para mulheres, Célia Watanabe, esteve presente na abertura do fórum, representando o Ministério da Mulher. Discutiu sobre o apoio das mulheres para a implementação de políticas públicas. A política pública a qual nós acreditamos, ela é feita assim, com várias mãos. Só quem sabe dos seus problemas é quem os vive. Ninguém fala pelo outro e nem pela outra. Assim como uma mulher branca jamais falará por uma mulher negra. É importante que a gente tenha isso em mente, é importante que estejamos todas lá. As brancas, as negras, as mulheres indígenas, as mulheres do campo, das águas, das florestas, as mulheres de todos os espaços, as mulheres que se identificam, que assumem o seu lugar nesse mundo, mas que venham com propriedade para dizer, para interferir nessa política pública. E essa tem que ser e sempre será a visão de um Estado democrático que pensa e que trabalha a política pública de mãos dadas com a sua população. Além da assinatura do ofício de solicitação para a criação de casas da mulher brasileira nos municípios do Estado e da assinatura do termo de compromisso de fortalecimento de políticas públicas para mulheres, o fórum marcou o lançamento do projeto Incubadora Social para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social. Nós hoje estamos lançando, já está em trabalho o nosso projeto, mas o lançamento está sendo feito hoje porque hoje nós também vamos construir uma rede, criar uma rede interinstitucional para proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. A incubadora, o principal propósito dela é acolher, capacitar, formar, principalmente acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade, das mulheres em situação de vulnerabilidade. A incubadora, a partir da universidade, o nosso principal foco, além do acolhimento, é também a capacitação. Então o que nós temos nesse projeto? Nós temos várias metas e uma delas é a capacitação, a formação em artesanato, design de biojoias, os cursos, design de biojoias, gastronomia local, curso de gastronomia local, design de biojoias, esse aqui é um deles, que a gente já trabalhou em outros momentos. Nós vamos ter também danças, grafite e também nós temos o principal, que é o acolhimento, o atendimento das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, com psicólogos, com terapeuta ocupacional e também com assistência social. Isso, nós enquanto universidade já trabalhamos com um projeto maior, que foi a capacitação de 1.200 mulheres o ano atrasado. Então a gente trabalhou dois anos com esse projeto e a partir desse projeto nós compramos alguns materiais, máquinas de costura, e o projeto teve um impacto muito grande. Então nós lançamos novamente a proposta para o Ministério da Mulher e foi aceito e eles estão financiando e a gente está na parceria com as sedes daqui de Palmas, a Secretaria das Setas aqui de Palmas, nós estamos também numa parceria com a Secretaria da Mulher do Estado e também com a SEMAC lá de Araguaína. Esse projeto, a ideia aqui é que a gente expande ele para todo o Estado Tocantins, mas nesse primeiro momento colocamos as principais cidades. Um ponto central desse projeto é a criação dessa rede com defensoria pública, com o Ministério da Mulher, conosco, universidade, com vários entes, né, para poder a gente discutir, dialogar e também oferecer à comunidade de Tocantins um espaço mais digno para as mulheres em situação de vulnerabilidade. O projeto da Universidade Federal de Tocantins irá beneficiar cerca de 500 mulheres que vivem em vulnerabilidade social da cidade de Palmas e também de Araguaína. E um dos objetivos do projeto é melhorar as condições de cidadania e de inclusão dessas mulheres. Para a pró-reitora de Tensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Tocantins e coordenadora do projeto, a expectativa é melhorar as condições de vida dessas mulheres. Olha, nós vamos começar agora com as duas etapas, que uma é a contratação dos profissionais, né, a gente vai contratar psicólogo, nós vamos contratar terapeuta ocupacional e também o assistente social. E eles vão começar o trabalho de atendimento a cada 15 dias, né, para essas mulheres. E em seguida nós vamos começar já com os cursos também de capacitação. Então vão ser juntos, né, ao mesmo tempo que a gente faz o atendimento, a gente também capacita nos cursos que eu falei anteriormente. O projeto tem como propósito impulsionar atividades econômicas, proporcionar atendimento social integrado, além de envolver as mulheres em ações culturais e debates, estimulando a participação crítica na sociedade. A defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, Poliana Lopes Assunção, esteve presente no fórum e falou sobre a importância de debates como esse para a sociedade. A importância desse evento é que é por meio desses eventos, juntando o governo federal, o governo estadual, prefeitos e todas as entidades que fazem parte da rede de apoio, mostrar para essa mulher que ela tem vários direitos e capacitar ela para que ela busque esses direitos de uma forma geral. Essa é a importância desse evento.